Olá meus amigos e minhas amigas, prefeitos, prefeitas, se tiverem vice-prefeitos e vice-prefeitas aí também acompanhando, é um prazer enorme estar nesse segundo bate-papo nosso. Nós vamos estar aqui respondendo pelo zap, respondendo inicialmente as perguntas que chegaram antes, vou tentar ser rápido para responder o maior número de prefeitos e prefeitas e também responder as perguntas que chegam aqui ao vivo e a cores. Vamos começar rapidinho, o secretário Fábio está chegando ali, puxa a cadeira aí, Fábio pode se aconchegar, aqui não tem muita formalidade não, pode puxar a cadeira e sentar. Prefeito Euris Ribeiro de Bom Jesus da Lapa, presidente da UPB, meu abraço, meu agradecimento, aqui essa ação é coordenada pelo presidente da UPB, pela direção da UPB, para que nós possamos juntos melhorar a comunicação, afinar os encaminhamentos para todo o estado da Bahia. Como fica a situação de que recebe verbas nos hospitais menores por produção, como está os pagamentos? Minha primeira sugestão seria atualizar os pagamentos sem atraso da saúde, adiantar pagamentos de obras em convênio com os municípios, seria o segundo ponto. Euris, é isso, o secretário Fábio está aqui, ontem conversamos com ele sobre isso, para que a gente possa fazer um esforço, falei com o secretário da Fazenda, de atualizar todos os repasses dos recursos da saúde e também de convênios de obras que estejam em andamento. Então essa orientação já foi dada, ontem falei inclusive com o prefeito de Jaguaquara, que tem uma obra inclusive em andamento lá do hospital dele, para a gente atualizar o pagamento. Então o Fábio está aqui do meu lado, nós vamos verificar a situação dos repasses para as unidades de saúde e também os municípios que têm convênios de obras na área da saúde em andamento. Um abraço, Eros, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio e pela articulação. Prefeito Paulo Sérgio de Adustina, o custeio de saúde indicado pelos deputados será antecipado este ano ou só em junho? Olha, a informação que nós temos, eu vou pedir depois que o secretário Fábio confirme, é que eles estarão empenhando todas as emendas voltadas para a saúde. A informação que o ministro nos deu nessa reunião de segunda-feira foi que ele ia agilizar o empenho dos deputados, aqueles que colocaram emendas para a saúde. Conversamos com a bancada, que também está redirecionando suas emendas para a área de saúde. Então vamos monitorar. Eu pedi que o secretário de Planejamento, Walter Pinheiro, acompanhe isso junto aos deputados e junto ao governo federal. Nós estamos, convidei outras pessoas de outras secretarias, exemplo de Walter Pinheiro, para ajudar a CESAB nesta articulação, particularmente nas emendas. Então, você pode também acionar, como a CESAB está com muitas e muitas tarefas, essa questão específica das emendas. Nós pedimos ao secretário de Planejamento, Walter Pinheiro, que nos ajude nessa articulação com o governo federal, com os deputados e também fazendo a ponte aí com os municípios. Prefeito Ilker Torres de Casanova, Edmário Paim de Coração de Maria e Unaldo Simões de Jaguaripe. Foi concentrado aqui porque a pergunta foi a mesma, a turma já organizou para responder aos três. Ilker de Casanova, Edmário de Coração de Maria e Unaldo de Jaguaripe. Como fica a recuperação de ICMS? A garantia do ICMS igual a 2019, com base em mesmo parâmetro do governo federal, infelizmente, o Ilker, nós não temos condições, a relação é muito franca e direta, de garantir esse padrão. que o governo federal, que detém 70% de tudo que é arrecadado no Brasil, ele garantiu na segunda-feira que vai garantir o mesmo valor de FPE e FPM de 2019. Essa foi a garantia dada pelo governo federal, mas nós não temos condições de replicar isso aqui, de repassar aquilo que nós não arrecadarmos. Isso não é possível, nós não temos recurso para isso, uma vez que nós vamos ter despesas muito maiores do que tivemos o ano passado, principalmente na área de saúde. O volume de gastos nessas estruturas que nós estamos montando para atender emergencialmente a área de saúde, o custo é enorme. Só para vocês terem ideia, cada leito sai na melhor das... Cada leito de UTI é R$ 1.600,00 por dia, por leito. Então, é um custo bastante elevado e que nós... Isso além de toda a despesa de saúde que nós já temos, porque nós não conseguiremos compensar essas despesas, porque os hospitais estão todos em funcionamento e continuarão em funcionamento. Então, serão despesas adicionais com arrecadação a menos. Então, nós não temos capacidade de imprimir dinheiro, não temos reserva, como o governo federal tem, que pode reverter essas reservas em transferência. Prefeito Eduardo Paim, de Coração de Maria, já que o senhor conseguiu comprar a maioria dos fornecedores ao ponto de faltar no mercado, não poderia fornecer para cada município? Paim, nós não conseguimos comprar ainda todos os produtos, nem a maioria. Não sei de onde saiu essa informação. Nós estamos numa luta enorme com contatos com vários países, especialmente grandes empresas chinesas, para comprar EPIs, inclusive para distribuir para os municípios. Por exemplo, máscara. Nós estamos com fornecedores, fizemos contrato, mas ainda não entregaram. E nós estamos sempre com o pé atrás. Por exemplo, compramos respiradores que estão retidos lá no aeroporto de Miami. Nós acionamos aí a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil, a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, para tentar liberar esses respiradores que estão retidos lá nos Estados Unidos. Então, o mundo inteiro está demandando esses produtos. Nós estamos fabricando aqui também, nós colocamos os presídios para fabricar máscaras. Então, eu quero pedir ajuda a você que é prefeito, que é prefeita. Se na sua cidade existe alguma cooperativa, alguma indústria de camisaria, de tesselagem, ou alguma cooperativa de costureiras, mesmo aquelas cooperativas que cada um fica em sua casa, que tenha condições de fabricar máscara, o Estado da Bahia compra para deixar aí na sua região. Então, entre em contato conosco. Nós concentramos isso em Paulo Guimarães, da SDE. Paulo Guimarães. Então, pega aí depois o seu telefone de Paulo Guimarães, para eu botar aqui, inclusive, o celular, o fixo celular. Então, você, prefeito, prefeita, tem na sua cidade uma cooperativa, uma indústria, que pode produzir máscara? Então, entre em contato conosco. Eu vou dar aqui o telefone da Secretaria de Desenvolvimento. Isso aí é para mandar mensagem para aqui, não é o telefone de Paulo Guimarães, não. Já já eu boto de Paulo Guimarães, para você nos acionar, para que a gente possa contratar. Então, os presídios nossos começaram já a produzir máscara. Já produzimos 4 mil máscaras nos presídios. Recebemos doação de álcool gel. Estamos engarrafando, eu acredito que até amanhã já tem uma quantidade para a gente. E álcool líquido. Álcool líquido é importante para a gente distribuir nos hospitais municipais e postos de saúde. Então, estamos montando uma logística a partir de amanhã para entregar também em hospitais municipais, hospitais estaduais e postos de saúde, álcool líquido engarrafado para poder fazer a higienização dos locais de saúde. Não é no chão, não, álcool gel. É para limpar equipamento, superfícies de contato. Então, nós vamos distribuir esse material. Recebemos 160 mil litros de álcool que estamos transformando em álcool líquido e uma parte em álcool gel. Então, a partir de amanhã, a gente deve começar a fazer entrega também nos municípios. Agora, a máscara, eu peço essa ajuda. Acionamos, inclusive, uma empresa lá, ali no sudoeste da Bahia, a Sodotex, para ver se ela produz também. O fabricante está buscando comprar matéria-prima para ver se a gente produz uma quantidade maior para distribuir máscara para todos os municípios, para colocar nos hospitais, para os técnicos e profissionais da saúde e poderem usar nos hospitais e nos postos de saúde. Prefeito Louromaia, Filadélfia. Governador, sabemos da sua preocupação com a saúde dos baianos e dos brasileiros. Lhe parabenizo. Postamos no hospital uma polícia e oito PSF com pouca estrutura, sem equipamentos, material de higienização e proteção dos profissionais. Então, eu acabei de falar aqui sobre material de proteção. Nós temos promessas de fornecedores de entregar ao longo dos próximos dias e, assim que chegar, nós vamos imediatamente distribuir para os municípios. Alcogel, nós conseguimos doação. Acredito que, a partir da manhã, a gente comece a entregar. E máscara, vou repetir, se estiver aí no... E maiscara, vou repetir, Inscreva-se. 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 Inscreva-se.